Mais uma partida entre Antônio e Fernando Antônio e Fernando, canal Siluquia do Recanto, direto do Bado Pé de Manga, Carlos Augusto Antônio e Fernando, Fernando e Antônio O seu cliente recebe na porta de casa e o seu cliente recebe no canal Siluquia do Recanto Antônio está matando bola, hein? Antônio está macio para matar bola, errou essa, Antônio Fechei em casa É o canal Siluquia do Recanto O que é que o senhor viu? O que foi? Então eu quero que você aproveite a minha carinha, esse Tite E se ela vai pagar Não vejo quanto vou pagar Tchau Não é que ela corte a mulher A diretor A diretor A diretor Não é nada assim do recanto Antônio Fernando Não trabalha É hora de ganhar É hora de ganhar Hoje em dia tem que ser mais relax Hoje em dia tem que ser mais relax Aí é vencer Negócio de limpeza Estão curando Ei, ei Ei, Giovanni Deixa aquela porta do banheiro Deixa aquela porta do banheiro pra mim Pra não pegar as portas É pra não pegar o Fica feio Obrigado Galvani É, agora fica melhor, né É, agora fica melhor, né Você pode fechar o bolo Não, não é carregada Empresa Tem que ter que carregada geral E é carregada dela Com o nome Vem, você não precisa Saudar aí, por favor Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Mas ela brinco Mas ela também, né Mas ela também, né Celbado Pé de Manga Carlos Augusto Não tomou nem Porque ele tomou uma cara Não tomou nem Porque ele tomou uma cara Não tomou nem Mas ele tem que ir em baixo Não tem que ir em baixo Nem atender o pessoal Doído Não tem que ir Não tem que ir Não tem que ir Para ela despedir Eu sei Eu sei O que é que você foi, meu Proveio era despedir Não tem o cara de mal Só para outro Entendeu Os policiais Não tem que ir Abrajar dinheiro É, não tem que ir O cara O cara O cara O cara O cara Olha essa mulher Ela batou do pé Esculpe a roupeira. É a carreira, ó. É, escute a roupeira. É, eu fiz isso aí também, né? Mandou ela parar, mandou ela parar um parou. Aí, pra que ela gosta, né? Aí. Você vê que eu tô com o ciladão, quando ele não tem o ciladão. Pela mão. Pela mão. Pela mão. Pela mão. Pela mão. Pela mão. Pela mão dessa aí, parece ser. E o pelo que é que é? Rapaz. Lá não toca aqui. Pela mão. Pela mão. Pela mão. Fernando e Antônio. Pela mão. Pela mão. Pela mão. Pela mão. Agora saiu a delegacia. Falar que ela fala... Não precisa mais ir. Eu quero que eu quero que eu ouvi. Eu quero que eu ouvi. Eu quero que eu ouvi. Sem a limitação. Olha lá, mano Ela foi retirada da moto E levada para a delegacia central De tapete rindo A polícia foi registrada Ela vai receber o desacato Mas ela vai fazer o doito Então O sul que é do recanto Aí ela falou Eu quero ver essa cadeia Fernando e Antônio Fala, amigo Canal Sinuquim do Recanto Não, 206 206, 181 Bado Pé de Manga Aqui é o Bado Pé de Manga Antônio e Fernando Aqui de frente Por isso Aí então Vem aí, moço Aqui, ó Aqui é um prédio Aqui, o prédio Esse É aqui que é no prédio Do Pé de Manga Dá um furinho aqui Eu tô aguardando você É, 206 206 É super bom 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 Valeu É uma pessoa É uma pessoa Dessa daí, mamãe Que dá o Brasil cheio Pra passar essa bola Cara de fora Antônio Antônio e Fernando Fernando e Antônio Ó É, o Fernando ganhou É, o Fernando...